Hora de conversar com Mônica Bergamo, ontem depois, ontem não, semana passada, depois da divulgação das pesquisas de opinião, a campanha de Ricardo Nunes deveria enxergar um horizonte aberto, claro, limpo, pra navegar até o segundo turno e levar pra casa a vitória. Afinal de contas, era uma vitória tão, é ainda, né, tão provável, 20 pontos de distância. Só que aí fechou o tempo, literalmente, vieram as nuvens, o vento e São Paulo tá em estado de total caos desde sexta-feira, o que causa preocupação ao prefeito, especialmente em dia de debate, né, Mônica? Bom dia pra você. É isso, Megalho, o segundo turno tava sendo considerado um passeio ali, né, pelos aliados do prefeito Ricardo Nunes, especialmente depois da pesquisa da Taporha, que na quinta-feira revelou, como disse você aí, uma ampla margem, né, sobre o adversário dele, que é o Guilherme Boulos, no segundo turno. Até que veio o temporal, a ventania, as árvores caíram sobre os frutos elétricos e a demora exasperante, né, da Enel, em fazer a luz voltar. Eu conversei no fim de semana com uma das principais, mais importantes lideranças que apoiam a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, e há uma preocupação grande, o Megalho, sobre o tamanho do impacto do apagão na campanha dele. Até eu falei pra pessoa, foi dar um passeio, né, e uma pessoa falou, tava, né, tava, vamos esperar pra ver qual vai ser o impacto nas pesquisas desse caos, como disse você, que tá instalado na capital. E são dois os temas de discussão, né, o Megalho, que podem ser colocados. A primeira é a zelubania da cidade, né, o cuidado com as árvores, pra que elas não caiam sobre os fios. Essa coisa das árvores é muito preocupante, porque não só elas caem sobre os fios, mas sobre os carros. Há vítimas, né, sempre quando árvores caem em grande quantidade. E o modelo de privatização, né, no país, que sempre sofreu uma oposição muito forte do PT, mas especialmente do PSOL, que apoia o vôo, e que é abraçado com entusiasmo pelo campo político do Ricardo Nunes, né, especialmente pelo governador Tarcísio de Freitas, a venda da Sabesco, a privatização da Sabesco, desde o começo do governo, foi uma marca do governador. Então, esses dois modelos do choque, né, são, é um tema de debate meio óbvio, né, nesse momento, nessa quadra histórica do Brasil e de São Paulo. É claro que a Enel em si, né, Megali, a Enel em si não está no colo diretamente de nenhum dos dois o modelo que foi adotado de privatização do setor elétrico aqui no Estado, né. A Eletro Paulo, que era a empresa original, ela foi privatizada em 1998, né, no governo do Mário Povas, e foi vendida para um consórcio que tinha AES, e dez anos depois, em 2018, foi vendida para a italiana Enel. Então, nem o prefeito era prefeito, nem o bolo já era sequer deputado. Então, eles não têm uma participação direta naquela venda e naquela privatização que veio de lá de trás. Mas há uma defesa de modelo, né, que vai entrar em choque, e vai entrar em choque, e pela primeira vez, mais diretamente, nesse debate de hoje da BAM, e por isso ganhou uma emoção a mais, né, Megali. Você teve um debate até morno, a gente pode imaginar, quer dizer, não da parte do bolo, mas da parte de quem estava assistindo, né, e agora ele ganha um outro tom, porque isso vai ser discutido com maior profundidade e diretamente entre os dois, né, você não tem mais dez candidatos para cada um falar três minutos. Você vai ter dois candidatos com bastante tempo para expor essas ideias e essas diferenças. Mais um motivo para você acompanhar o debate hoje na BAM. Mônica estará conosco hoje à noite ou acompanhando a distância? Se vocês me convendarem, eu irei com prazer. Olha! É serenado, isso é coisa que você fala no ar, né? Aí a gente vai ligar, vai falar, ah, não vai dar, às 10h30, beija bem. É muito tarde para mim. Mas nós estaremos aqui, tá, a partir das 8h30 no ar, correto, Xê? É isso aí, no canal do YouTube, transmissão começa às 8h30, no rádio começa às 9h30 e o debate a partir de 10h30. Muito bem. Claro que a Mônica quer estar aqui, gente, imagina. Vai estar todo mundo aqui, ela vem.